Eu te comprei três, mas já bebi. Não precisava ter me ligado, mas eu gostei de entrar na lista. Não foi totalmente altruísta. Seria estranho conversar com os meus pacientes terminais, mas... Qual é a sensação? Alguma hora deixa de ser surreal? Vai deixar em uns cinco ou seis meses, mais ou menos, no seu caso. Sabe o que aconteceu hoje? Um dos meus pacientes começou a chorar de repente. Não deve ser o primeiro. O primeiro que chorou por mim? É a reação das pessoas. Ou são piegas demais, porque expressar compaixão traz um alívio, ou te ignoram. Porque se esconder da mortalidade traz um alívio. Por que eles não podem dizer alguma coisa que faça eu me sentir melhor? Tipo o que, exatamente? Eu não faço ideia. Você faria o quê? Duas semanas sim, duas não? Faz o primeiro ciclo e vê como é. Talvez não seja tão horrível quanto pensa. Aí faz o segundo, curte as duas semanas de folga e repensa a decisão. Enxague e repita. Eu não consigo me ver passando o resto do meu tempo fazendo quimioterapia em Princeton. Quero me divertir com a família e os amigos. Amigos ou amigo? A boa filha, a casa torna. Veio cobrar a minha oferta de te matar? Eu acho que ainda sobrou um pouco de propofol. Eu falei com o Wilson. Ele está bravo, porque eu quero que ele viva mais. Quem não ficaria? Amigos respeitam as decisões dos amigos, mesmo que não concordem. Isso é lealdade. Lealdade é uma ferramenta para fazer as pessoas fazerem o que elas não querem fazer. Mas você quer fazer. Você pode ter racionalizado de mil maneiras diferentes, mas o fato é que você me demitiu para eu ser obrigada a passar o resto da minha vida fazendo exatamente o que eu quisesse. Foi provavelmente a coisa mais generosa que alguém já fez por mim. E você nem vai com a minha cara? Eu me rendo. Eu estou sendo um babaca desleal e desrespeitoso. Eu devia ter ouvido o que você queria. Eu não vou deixar os meus pais retornarem sua ligação. Eu fiz uma reserva para dois no Cármenes hoje, às oito horas. Chega de truques, chega de manipulação. Disse Maquiavel. É. Dois amigos curtindo o tempo que ainda tem juntos. Por favor, não... Eu não vou. Eu prometo. Só jantar? Vai depender do quanto você beber. Parece legal. Eu não vou. Eu não vou. A bonação. Eu não vou.